De volta! Estamos de volta! Mari Verda, eu não tenho dinheiro pra pagar esse violão, pelo amor de Deus, Mari Verda! Gente, estamos recebendo o Sérgio Dornelis, de Campo Grande, tá aí percorrendo o estado, levando a sua música, levando todo aí esse showzão que você é. Pra quem não conhece, ele participou do The Voice e foi do time do Michel Teló. Fui do time do Michel, fui do time do Lulu depois. Pra gente começar o nosso bate-papo, como foi essa experiência, tá, entre essa nata da música brasileira? Então, cara, foi muito bom, assim, sabe? Foi um divisor de águas na minha carreira, sabe? Porque eu costumo dizer que depois dali tem outro Sérgio Dornelis, né? Eram o Sérgio Dornelis antes e depois é outro Sérgio Dornelis, até de maturidade ali, artística, né? E foi um divisor de águas mesmo, assim. Depois disso as coisas começaram... Sim, inclusive indico a todos os artistas pra tentarem qualquer tipo de reality, não só ele, né? Mas tem vários tipos em outras emissoras e é muito importante, sabe? É uma visibilidade que você tem sem você precisar custear isso. Que hoje é muito caro, né? Você ter uma visibilidade muito grande, assim, né? E eu tava acompanhando o Sérgio nas redes sociais, eu vejo que ele já vem da música e já tem uma história, né, Sérgio? Sim, já tem. E lá no Instagram dele, gente, inclusive daqui a pouquinho você passa pro pessoal já seguir você, tem ele contando a história desde quando ele começou, que ele já passou por um reality também, né? Se eu não me engano, acho que foi no SBT, é isso? Sim, sim, isso foi bem no comecinho mesmo. Bem no começo, né? 12, 13 anos. E ele conta... Rei do reality, né? Rei do reality. E ele conta... Viciado em emoção. Pensa num rapaz que gosta de emoção, tá ele aqui na minha frente. Vamos de música? Bora, bora. Vamos cantar então a Boia Derejante que você quer? Exatamente. Olha a voz. Bora lá, a primeira música que o Sérgio Dornelis aprendeu a cantar junto com o meu avô. Vamos lá, Boia Derejante. Eu venho vindo de uma querência distante, sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que o pensamento, ele vem num passo lento porque ninguém me espera. Eu venho vindo de uma querência distante, sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. É, Raiz! Olha, eu vou te falar, hein? A viola na mão de quem sabe faz miséria, viu? É verdade. Muito bem, você está percorrendo agora o estado. Como é que está aí a vida do cantor Sérgio Dornelis? Sim, a gente está fazendo um pé na estrada aí, trabalhando aí a música nova que é a Anhan, que é a primeira do meu DVD gravado ao vivo em Campo Grande. A gente está trabalhando ela nas rádios aí, fazendo um pé na estrada. Aqui, Paranaíba, Aparecida do Tavuado. E shows? Então, shows a gente tem marcado só em junho, né? Mas a gente está aberto aí, a agenda está aberta aí, é só acessar aí as redes sociais, arroba Sérgio Dornelis, entra lá que a gente já passa o contato do escritório. Show de bola! E falando em música de trabalho, você vai tocar a Anhan para a gente, né? Sim, bora cantar a Anhan. Agora a gente troca. Você estava achando que eu ia cantar? Não, gente, eu não. Você pode cantar a música? Aham. Aham. Não a música. Aham. Vamos trocar. Bom demais, bom demais. Olha só aí, ó. Mari Verda, pelo amor de Deus, Mari Verda. Estou segurando com a alma. Se você estragar... Eita! Vamos chegar para cá, ó, porque daí o vídeo mostra aqui. Está passando aí o DVD. Foi gravado em Campo Grande isso aí. Isso, inclusive vai lá no YouTube, procura lá Sérgio Dornelis, depois daqui, né? Depois do programa, vai lá no YouTube e procura. Sérgio Dornelis, Anhan. Sérgio Dornelis com um L só. Anhan é o nome da moda. Essa daí é a primeira do DVD. Muito bem. Que legal. Mas ao vivo aqui para vocês no TVC. Agora. Vamos lá. E eu queria me envolver com alguém Sem a parte de ser enganado Sem a parte que eu mando mensagem Fico no vácuo Você vai bater aqui Deixar a cama suada Depois vai sumir Aquela ignorada Eu já provei demais desse veneno Agora eu tô correndo Tô correndo Eu só não arranco esse sutiã Porque você vai vir aqui E sumir amanhã Sendo convencer e a campeã Vai voltar sim Eita! Essa é a moda! Tá aí gente Sérgio Dornelis Ao vivo para você Esse rapaz aí Que já ganhou o Brasil A gente fica na torcida Para que você exploda De uma vez por todas aí Obrigado As barreiras do sucesso Você rompa todos aí Muito bem Obrigado Muito obrigado Obrigado pela oportunidade Eu ia dizer o seguinte Eu vi ali A Ida e Vinda Idas e Vindas Idas e Vindas Desculpa Que música bonita Composição minha também Que música bonita Eu não sei porquê Que aquele diretor Que tá ali e não deixou cantar É chato de cantar essa música aqui Não é possível É na viola ela É na viola É na viola Inclusive foi a primeira música Que eu lancei Quando eu saí do The Voice Brasil É mesmo? Óbvio E aí Foi a primeira música Que eu lancei Quando eu saí de lá Em 2020 E foi uma música Que tem uma história Muito bonita né E aí Vamos cantar um pedacinho dela Mas não é com a sua história não Bora lá É história real? É tudo misturado Vamos lá Olha aí Oi É que todo coração inocente Quando tá apaixonado Sente mil motivos pra acreditar Tirando o medo de se aventurar E de uma vez se entregar Pra você eu vou me declarar Deixa o fogo da paixão queimar E nas idas e vindas da vida Eu quero te levar Comigo eu quero te levar Eu já imagino nós dois Com sonhos pra realizar Vai ser sempre eu e você Deus vai abençoar Eu já imagino nós dois Com sonhos pra realizar Vai ser sempre eu e você Deus vai abençoar Que música bonita E na viola então rapaz Ó Onde nós? Onde nós? Ó Tá na sua tela Arroba Sérgio Dornetti Segue ele lá Fique por dentro de tudo Que tá acontecendo na vida De esse garoto aí Que participou no The Voice Que gosta de um reality Se você for montar outro reality Pode chamar ele também Que tá aí o rapaz que gosta Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado mesmo Muito obrigado Sucesso pra você Obrigado mesmo Muito felizes né Representando o nosso Mato Grosso do Sul Muito bem Com essa canção maravilhosa Parabéns E é isso aí Obrigado É isso aí